Olá, começando mais um vídeo, como prometido, agora a gente faz a correção daquele agravo de petição do 38º. Lembrando que aqui não só a gente vai fazer correção, comentar sobre a prova, mas também serve para quem está assistindo esse vídeo e não fez a prova e vai fazer o próximo exame, porque aqui você tem uma aula sobre agravo de petição, como montar a peça, como fazer rascunho, como elaborar as teses. Então, a aula serve não só como correção, mas para você que quer saber como faz o agravo de petição, vem comigo. A gravo de petição, essa foi a peça que caiu no 38º exame. Peça inédita, mas como eu disse, existe algum problema da banca cobrar peça inédita? Não, desde que faça de forma que o aluno consiga identificar, desde que forneça os dados para que o aluno consiga saber qual é a peça que cabe naquela situação. Inédita ou não, a banca tem um direito de cobrar e você tem a obrigação de saber se você vai fazer a segunda fase, certo? Então, como que a gente vai fazer? Primeira orientação. Bom, eu sempre indico que o aluno comece a prova pela peça, desculpa, pela peça não, pelas questões. Pelas questões. Por que pelas questões? Porque se você começa pela peça, se você se depara com esse agravo de petição, eu já falei isso há muito tempo. Isso aqui só exemplifica e reforça o meu argumento de que você identifica uma peça ou você não identifica uma peça, ou você identifica uma peça que você não treinou o suficiente, isso te abala o seu emocional para você fazer as questões. Então, ignora que existe peça. Começa pelas questões, mas começa pelas questões ignorando que existe a peça. Se você não fez dessa forma, passe a fazer, você vai ver como seu desempenho vai melhorar muito. Claro que você é livre para fazer o que você quiser, mas ler o enunciado da peça e depois de fazer as questões é a pior estratégia, vai por mim. Então, depois que você foi lá, fez as quatro, oito questões, né, e acertou tudo, nessa prova teve muita gente que acertou todas as questões, você vem para a peça. E aí, para identificar qual é a peça, o que a gente faz primeiro? Você faz uma primeira leitura. A ansiedade, a falta de concentração nesse momento, ele é um inimigo poderosíssimo, então você tem que aprender a driblar. Se você começa a ler e querer identificar a tese, sair marcando tudo o que tem de importante ali, você se perde. Então, qual que é a melhor estratégia? Ler o enunciado. Leia o enunciado sem marcar nada. Para quê? Para você identificar qual é a peça e quem é o seu cliente. Depois que você identificou qual é a peça e qual é o seu cliente, aí sim, você faz a segunda leitura para identificar as teses e o que tem de importante para você montar a sua peça. Então, vamos começar só lendo a peça para a gente identificar o que é. Imaginando, claro, que a gente não sabe que se trata de uma grau de petição. Josefina Pires ajuizou reclamação trabalhista contra Larissa Barreto em março de 2022, requerendo reconhecimento de vínculo empregatício como empregada doméstica, no período de 10 de nove de 2010 a 15 de 12 de 2021. Afirmou que recebia por último salários de R$ 2.000 mensais e que jamais recebeu 13º salário ou férias, que requeriu por todo o período, sendo as férias calculadas sobre a última remuneração, FGTS e horas extras, a partir de quando tais direitos passaram a ser devidos ao empregado doméstico, assim como honorários advocatícios. A petição inicial indicou a estimativa dos valores pretendidos e foi distribuída ao juízo da centésima vara do trabalho de Petrópolis, Rio de Janeiro, recebendo o número 005-0080-2022-501-0100. O riso adotado foi o ordinário em razão do valor postulado. Indevidamente citada, a reclamada não apresentou contestação, daí porque o pedido foi julgado inteiramente procedente à revelia, sendo proferida a sentença líquida no valor de R$ 125.000. Intimadas as partes, não houve interposição de recurso, foi certificado o trânsito em julgado e a executada foi citada por um oficial de justiça, em maio de 2022, para o pagamento voluntário, mas quedou-se inerte. Então o juízo acionou o bloqueio de ativos financeiros, penhora online, conseguindo reter R$ 2.000 da executada. As novas tentativas de bloqueio foram infrutíferas, sendo então expedido o mandado de penhora e avaliação de bens. Foi penhorado o imóvel em que vivia a executada, avaliado pelo oficial de justiça, em R$ 123.000, sendo a penhora registrada no Registro Geral de Imóveis. Garantido o juízo, a executada ajuizou embargos à execução no quinto dia, no qual alegou que o imóvel penhorado era um bem de família, pois era proprietária de dois imóveis e residia com sua família em ambos, alternadamente. Suscitou prescrição parcial. Afirmou que o valor retido em sua conta correspondia a parte do seu salário, 10%, portanto, impenhorável, juntando o extrato confirmando que o valor bloqueado era de salário depositado. Requereu nova chance de defesa, porque teve pouco tempo para contestar, pois a audiência foi marcada para 14 dias após a citação. Que no cálculo das férias, o juiz não utilizou a evolução salarial durante o longevo contrato de trabalho, como deveria ser, mas sim a última remuneração paga por ocasião da extinção do contrato. Após devidamente contestados, o juiz julgou procedente os embargos à execução, com os seguintes fundamentos. Que apesar de a ex-empregadora possuir outro imóvel em bairro próximo, de menor valor, 70 mil reais, e onde também reside com sua família porque fica mais próximo ao seu emprego. O imóvel constritado é o de maior valor e, assim, impenhorável. Acolheu a prescrição parcial para fixar os cálculos que devem considerar os cinco anos anteriores ao ajustamento da ação, e não todo o período trabalhado. Determinou a liberação dos dois mil reais, porque o salário jamais pode ser penhorado, ainda que parcialmente. Deferiu nova chance para juntar defesa porque o executado teve prazo de apenas duas semanas, o que o magistrado entendeu ser insuficiente para a separação dos documentos e contratação do advogado. Deferiu o recalculo das férias para acompanhar o valor do salário pago ao longo do tempo, e não da última remuneração. Publicada a decisão e considerando que você é advogado da trabalhadora, redija a peça prática ou profissional para defesa dos interesses da sua cliente em juízo, ciente de que na decisão não há vício ou falha estrutural que comprometa a sua integridade. Bom, meu povo, temos uma sentença, temos uma decisão em embargos à execução, na fase de execução. Qual é a única medida processual cabível nesse caso? Se você defende a trabalhadora que foi prejudicada com essa decisão. Só pode ser a grava de petição. E aí, pra gente ter certeza, a gente vai traçar a linha do tempo, né? Que é a parte de identificação da peça. Como que a gente identifica a peça, gente? Lembrando, linha do tempo, qual foi o último momento processual? Qual foi? Uma sentença, uma decisão na fase de execução que julgou os embargos à execução. Bota um pezinho no último momento processual. Segundo passo. O que que eu quero com essa medida? Eu quero defender os interesses da empregada que foi prejudicada com essa sentença. Ou seja, eu quero reformar essa sentença na fase de execução. Então, eu só posso apresentar uma grava de petição. E aí, pra confirmar, lembra, pensei na peça, já vou fazer a peça? Não! Eu vou lá no índice remissivo, vou procurar a previsão legal, vou confirmar se a peça é essa mesmo. E aí você vai, procura a grava de petição. Artigo 897A, a linha A da CLT. Procura artigo 897A, a linha A. Cabe a grava de petição das decisões na execução. Ponto! Recurso ordinário? Nunca! Nunca recurso ordinário na fase de execução. Sei que teve gente que ficou inseguro de fazer a grava de petição porque não acreditava que viria uma peça inédita e acabou fazendo recurso ordinário. Gente, sempre que você for fazer uma peça, leia a previsão legal dessa peça antes. Recurso ordinário não cabe nunca na fase de execução. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer só essa linha do tempo pra não perder o costume. O que aconteceu nesse caso? A nossa cliente ajuizou uma reclamação trabalhista, pleiteando o vínculo de emprego, né? Com a Larissa, a patroa. Só que não houve a contestação e o juiz julgou e proferiu uma sentença. Detalhe, uma sentença líquida. O que que significa uma sentença líquida? Significa que não existe aquela fase de liquidação da sentença. Por que que existe a fase de liquidação da sentença? Porque em regra as sentenças são ilíquidas. Mas nesse caso a sentença já era líquida. Se ela é líquida, o momento processual que a parte tem, que as partes têm para impugnar é no recurso ordinário. Se quer discutir o valor homologado, é no recurso ordinário. Porque a sentença já é líquida. Então não tem a fase de liquidar a sentença. Só que o que que o enunciado falou pra gente aqui? Que nessa sentença houve recurso ordinário? Não. Ninguém interpôs esse recurso ordinário. Então ocorreu o trânsito em julgado. Ocorreu o trânsito em julgado. Eu tenho uma sentença líquida. Então ela passa a ser exigível. Então intimou. Teve intimação do devedor para pagar ou garantir a execução. Mas ela não pagou e não garantiu a execução. Daí houve a penhora. Dessa penhora, que foi no salário e de um bem que ela residia, aí sim, ela resolveu se manifestar. E aí como a penhora? Penhorou dois mil de salário mais cento e vinte e três mil de imóvel, deu cento e vinte e cinco mil. Certo? De quanto que foi a sentença líquida? Cento e vinte e cinco mil. Ou seja, o juiz estava garantido, ela pôde apresentar os embargos à execução. Esses embargos foram contestados. Então teve aqui a contestação dos embargos, manifestação, chama como quiser. E aí o juiz julgou e proferiu a sentença julgando procedente os embargos. E agora eu estou aqui, diante de uma sentença na fase de execução, representando a parte que foi prejudicada. Eu quero reformar. Qualquer medida processou a capível, então, para reformar uma sentença na fase de execução. Agravo de petição, certo? Então agora, identificado que a peça é agravo de petição, agora sim a gente faz a segunda leitura para identificar as teses e o que tem de importante nesse enunciado, que tem que aparecer na peça. Lembrando, gente, que, como eu falei, aqui é não só uma correção da peça, mas também uma forma de ensinar a fazer agravo de petição. Então aqui vai ser um agravo de petição um pouco mais completo do que apareceu no espelho de correção, certo? Então vão ter coisas aqui que a banca não cobrou. Mas por eu entender que ela pode cobrar em um agravo de petição um futuro, está na lei, ela pode cobrar, ela pode exigir algumas questões que ela não exigiu nesse. Eu vou colocar aqui, para quem quiser aprender a fazer um agravo de petição, saber que você precisa colocar. Se a banca pontuar, está ali. Se a banca não pontuar, você não perde nada. Então é aquela coisa. Melhor sobrar do que faltar, sabe? O que a bunda não prejudica. Exatamente isso aqui. A Josefina Pires é a nossa cliente. A Josefina Pires ajuizou reclamação trabalhista contra Larissa Barreta, que é agravada, em março de 2022. Requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício com a empregada doméstica no período de 2009 a 2010. Então, se a gente estivesse representando a empresa, a Larissa, a gente ia alegar uma prescrição aqui, né? Mas, cabe a ela alegar. Avirmou que ia receber por último o salário de dois mil reais mensais e jamais recebeu o décimo terceiro salário ou férias, que requereu... Desculpa. Que requeru por todo o período, sendo as férias calculadas, sobre a última remuneração. E a FGTS e horas extras a partir de quando tais direitos passaram a ser devidos ao empregado doméstico. Assim como horários advocatícios. A petição inicial indicou a estimativa de valores pretendidos e foi distribuída ao juízo da centésima vara do trabalho de Petrópolis, Rio de Janeiro, que é pra lá que a gente vai fazer o endereçamento da nossa peça. Recebendo o número tal. Tem aqui o número do processo, então. O rito adotado foi o ordinário em razão do valor postulado. Devidamente citada, a reclamada não apresentou contestação. Ou seja, vem comigo. Essa prescrição que ela podia aguir já perdeu a primeira chance. Devidamente citada, a reclamada não apresentou contestação. Daí porque o pedido foi julgado inteiramente procedente, a revelia, sendo proferida a sentença líquida. No valor de R$ 125 mil. Intimadas as partes, não houve interposição do recurso. E foi certificado o trânsito em julgado. E é executada citada por oficial de justiça em maio de 2022 para pagamento voluntário. Mas quedou-se inértil. Primeira coisa que é importante, gente. Não é comum, mas pode acontecer de ter uma sentença líquida. E o que significa essa sentença líquida? Que esse valor aqui já está liquidado. Ah, então significa que as partes não podem discutir o valor? Não. Não quer dizer nada. Mas qual que é o prazo, então, que as partes têm para discutir esses cálculos? Aqui, no recurso ordinário. Porque de uma sentença, na fase de conhecimento, cabe R.O. E nesse recurso ordinário, as partes impugnariam os R$ 125 mil. Mas não houve esse recurso ordinário. Então, precluiu o direito de questionar esses cálculos. Não pode discutir os cálculos. Por quê? Trânsito em julgado. A sentença era líquida. Então, precluiu o direito de discutir essa matéria. Então, intimada as partes, não houve interpoção do recurso. Foi certificado o trânsito em julgado. E a executada, citada por oficial de justiça, em maio de 2012, para pagamento voluntário, mas que é do Sinerte. Ou seja, aqui já estamos na fase de execução. Então, o juiz acionou o bloqueio de ativos financeiros, penhora online, conseguindo reter R$ 2 mil da executada. As novas tentativas de bloqueio foram infrutíferas, sendo então expedido o mandado de penhora e avaliação de bens. Foi penhorado o imóvel em que vivia a executada, avaliado pelo oficial de justiça, em R$ 123 mil, sendo a penhora registrada no regime geral. Regime, já é eu de regime. Registro Geral de Imóveis. Então, tivemos duas penhoras, né? Teve a penhora do salário, de parte do salário, e tivemos a penhora do imóvel. Garantido o juízo, né? Porque se você somar esses R$ 2 mil com esses R$ 123 mil, a gente chega nos R$ 125 mil, então está garantido. A executada ajuizou em embargos à execução no quinto dia, no qual alegou que o imóvel penhorado era um bem de família, pois era proprietária de dois imóveis e residia com sua família em ambos, alternadamente. Então, ela falou o quê? Bom, eu tenho dois imóveis e eu resido nos dois, então se eu resido no imóvel é bem de família. Tadinha, está errada. Suscitou a prescrição parcial. Afirmou que o valor, então suscitou a prescrição parcial aqui nos embargos à execução. Pode aqui nos embargos à execução suscitar agora a prescrição? Não. Não alegou lá na fase de conhecimento? Não pode alegar aqui na fase de execução. Gente, na fase de execução você só pode alegar a prescrição intercorrente. Você pode pedir até alguma questão referente à prescrição, mas não alegar pela primeira vez na fase de execução. Na fase de execução, a prejudicial de mérito, a prescrição que a gente tem, é a prescrição intercorrente, a do artigo 11A da CLT. O que ele fala? Que durante a fase de execução, se o exequente ficar inerte por mais de dois anos, após ser intimado a se manifestar, ocorre a prescrição intercorrente, que pode ser, inclusive, reconhecida de ofício pelo juiz e alegada a qualquer momento. Prescrição intercorrente. O que ela está alegando aqui? A prescrição quinquenal. Aquela que deveria ter sido alegada na contestação, que ela não alegou. No máximo, ela poderia alegar no RO que ela não recorreu. Então, ela não pode mais alegar aqui. Certo? Afirmou que o valor retido em sua conta correspondia à parte do seu salário. 10%. Então, penhorou 10%. Portanto, empenhorável, juntando o extrato, confirmando que o valor bloqueado era o salário depositado. Também está enganada. Requereu nova chance de defesa. Olha que safadinha. Por ter pouco tempo para contestar, pois a audiência foi marcada para 14 dias após a citação. Olha de novo a banca repetindo o tese aqui, gente. Tese do Kim Kwid legal. Lembra que caiu no exame 37, numa contestação. Lá era para alegar que não havia o respeito ao Kim Kwid legal, que entre a data do recebimento, notificação e a data da audiência no enunciado 37 tinham 3 dias, o mínimo era 5. Então, lá você ia pedir a dilação, o adiamento. Aqui não. Aqui é o contrário. Aqui passou dos 10, dos 14, dos 5 dias. Tinha 14 dias. Então, não tem nada que adiar. Está doidinha. Que no cálculo das férias, o juiz não utilizou a evolução salarial durante o longevo contrato de trabalho, como deveria ser, mas sim a última remuneração paga por ocasião da extinção do contrato. Por ocasião da extinção do contrato. Que é o que tem que ocorrer a Súmula 7 do TST. Fala isso. É calculado com base na última remuneração. Mas o que interessa, gente? Lembra, se você está fazendo um recurso, isso vale para o recurso ordinário, isso vale para o recurso de revista, isso vale para os embargos ao TST, isso vale para o agravo de petição, para o recurso extraordinário. Você vai atacar o quê? A decisão. Então, no agravo de petição, você vai atacar esses embargos? Dela, não. Isso aqui talvez te ajude até a fundamentar uma tese. Mas você vai atacar a sentença. Sentença. Então, o que você vai fazer aqui nessa sentença? Onde falar de sentença é o que é importante para a gente. Após devidamente contestados, o juiz jogou procedente os embargos à execução com os seguintes fundamentos. Agora sim é o que interessa para a gente. Apesar de a ex-empregadora possuir outro imóvel em bairro próximo de menor valor, 70 mil reais, e onde também reside com sua família, porque fica mais próximo ao seu emprego, o imóvel constritado é o de maior valor e, assim, impenhorável. O juiz está, perdão, né? Porque, na verdade, o que acontece? Qual o bem que é impenhorável? Que é o bem de família? É aquele único imóvel destinado à residência do casal, da família? Agora, se o devedor, no caso, possui mais de um imóvel e reside... Porque se ele possui mais de um imóvel e não reside em todos os outros, são empenhorados. Só é impenhorável aquele em que ele reside. Agora, se ele reside em mais de um, o de menor valor, que é impenhorável. E não o de maior. Ele inverteu a ordem aqui. Então, a gente vai pedir reforma dessa tese. Já temos a nossa primeira tese. Acolheu a prescrição parcial para fixar os cálculos que devem considerar os últimos cinco anos anteriores à examenação e não todo o período trabalhado. Também está doidão aqui, né? Porque não pode alegar a prescrição quinquenal na fase de execução. Tem a limitação da súmula 153 do TST. Ele não pode alegar aqui mais. Ele deveria ter alegado na contestação, no máximo razões finais ou no máximo no R.O. Não alegou, precluiu a prescrição quinquenal. Certo? Poderia alegar uma prescrição intercorrente se tivesse ocorrido, que não foi o caso. Então, também, aqui a gente vai pedir reforma. E cuidado, gente. Aqui não é uma preliminar de mérito. Desculpa, uma prejudicial de mérito. Por que não é prejudicial de mérito? O que é a prejudicial de mérito? A prescrição intercorrente no agravo de petição. No agravo de petição, essa prescrição é tese de mérito. Você não está recorrendo do mérito nos embargos da execução. A executada não pediu a prescrição? O juiz não julgou a prescrição? É tese de mérito. Ah, mas eu coloquei na preliminar. Tudo bem. Se você fundamentou de forma correta, vai pontuar de qualquer forma. Mas a banca não vai colocar, não. Sabe como é que ela não vai colocar? Você olhou no espelho de correção? Você viu que lá nos requerimentos finais não pediu o acolhimento da prejudicial de mérito? Pois é. Porque se fosse prejudicial, você teria que reiterar o pedido lá nos requerimentos finais. Então, é uma tese de mérito. Mas se você colocou a tese correta mesmo em preliminar, não se preocupe. Vai pontuar. Assim a gente espera, assim a gente reza. Determinou a liberação dos dois mil reais porque o salário jamais pode ser penhorado, ainda que parcialmente. Ah, que o juiz se equivocou também. Porque o salário, de fato, é impenhorável, regra geral. Mas, crédito trabalhista tem natureza alimentar. E o parágrafo segundo do mesmo artigo que fala que o salário é impenhorável, ele abre uma exceção. Dizendo que o salário pode ser penhorável, pode ser penhorado, desde que, seja para garantir crédito de natureza alimentar, como são os créditos trabalhistas. Deferiu nova chance. Olha isso que engraçado. Deferiu nova chance para juntar defesa porque a executada teve prazo de apenas duas semanas, o que o magistrado entendeu ser insuficiente para a separação dos documentos e contratação de advogado. Então, aqui, gente, o que você vai fazer? Você vai pedir reforma, né? Ah, tá doidão. Então, vai falar assim, o juiz tá doidão. Você vai dizer que o juiz se equivocou por quê? Porque foi respeitado o que inclui de legal. Então, entre o recebimento da notificação e a data da audiência, decorreram mais de cinco dias. Quatorze dias é mais de cinco. Tá tudo certo. Não tem que conceder prazo para apresentar defesa nenhuma, não. Deferiu o recálculo das férias para acompanhar o valor do salário pago ao longo do tempo e não da última remuneração. Aqui, gente, a banca considerou como fundamentação a Súmula 7. Fala exatamente isso. Que, pra calcular o valor das férias, leva em consideração o último salário do empregado. Não é evolução salarial. E foi essa a resposta da banca que tá correta, tá correta. Quem colocou? Parabéns. Agora, aqui eu entendo também que deva ser considerada mais algumas teses. Porque, veja, a sentença que o juiz condenou a pagar era uma sentença líquida que transitou em julgado. Ou seja, quando o juiz, aqui na execução, altera o cálculo das férias, ele tá violando coisa julgada. E ele tá dando direito às partes, e tá concedendo a parte que empugne os cálculos que ela deixou de empugnar lá atrás. Porque, como eu já falei pra você, ocorreu a preclusão, a sentença era líquida. Se a sentença era líquida, o prazo, o momento processual pras partes empugnarem, então, se a executada queria discutir esses cálculos, que apresentasse o R.O. não apresentou R.O., o que acontece? Preclui a matéria. Então, eu entendo que, além da súmula 7, que também tá certa, deveria ser considerado ainda a testa da preclusão pra discutir cálculo e também de que fez coisa julgada. O juiz, lá na sentença, condenou a pagar com base no último salário. Não houve recurso, o trânsito é julgado. Se ele manda fazer o recálculo, ele tá violando coisa julgada. Então, eu imagino, eu espero que a banca amplie o gabarito quando sai o espelho definitivo pra considerar essas duas teses, porque também estão certas assim como a súmula 7. publicada a decisão e considerando que você é advogada trabalhadora, isso vai fazer uma diferença, redija a peça prática ou profissional para defesa do interesse de sua cliente em juízo. Sente que é da decisão não há vício ou falha estrutural que comprometa sua integridade. Caso contrário, caberiam embargos à execução. E aí, agora vem aquele momento, né? Nossa, eu sei. Vi que era grau de petição, mas eu quase não treinei. Eu treinei muito pouco a grava de petição. E agora? É normal que você tenha treinado pouco. Espero que você tenha treinado pouco. Não que não tenha treinado, né? Ai, ai, ai. Mas, como eu sempre falei nas aulas, em vídeos aqui, o princípio dos recursos é o mesmo, né? Eu gravei um vídeo lá no Instagram dizendo que estuda recurso, estuda o RO e estuda as outras peças. Quando que cabe cada uma? Porque se cair qualquer recurso, faça como um RO. E, claro, vá pensando no que tem de diferente de um pro outro, que é pouca coisa. Então, faz a estrutura do RO. É aquele momento que vai te acalmar. Tem gente que não gosta de fazer rascunho, não gosta de fazer estrutura no rascunho, acha que perde tempo. Pelo contrário. Você ganha tempo, organização e tranquilidade. Você vê que a estrutura do agravo de petição é a mesma estrutura do RO. Eu tenho duas peças, certo? A peça de interposição, que é aquela que eu vou endereçar para o juízo que preferiu a decisão. E a peça de razões, que no nosso caso é a minuta do agravo para quem vai julgar. Todo recurso tem esse princípio. Todo recurso você está recorrendo de uma decisão a um tribunal. Então, é por isso que você tem duas peças. Uma que você vai endereçar para aquele que proferiu a decisão, verificar a presença dos pressupostos de admissibilidade. Se todos estiverem presentes, ele recebe o seu recurso e tira a parte contrária a responder e depois remete para quem vai julgar. Então, é isso que você coloca na peça de interposição. Na peça de razões, você vai colocar as suas teses, que é o que você quer que o tribunal reforme. Por isso que a estrutura é a mesma para todos os recursos. Por isso que eu sempre falo, gente, não queira decorar nada, pegar a frase pronta, ficar reproduzindo, reproduzindo. Isso não dá certo. Tenta entender. Tenta entender o que você está fazendo. Entenda o porquê de você fazer cada coisa. Porque o raciocínio é o mesmo. Você vê que o tempo inteiro que vai mudar são as teses. E como eu sempre falei nas aulas, as teses da fase de execução são muito poucas. São muito poucas as teses. Você viu que aqui a gente tem duas penhoras. Tudo bem que uma penhora é de um bem de família e outra é de salário, mas a gente tem duas penhoras. Tese na fase de execução não é aquele campo vasto que pode aparecer qualquer coisa igual na fase de conhecimento, não. Aqui você vai discutir penhora, cálculo de certezas de liquidação, prescrição. Não tem muito para onde fugir. É sempre isso. Então, não é ruim cair uma peça de execução. É ruim você não treinar a execução. Aí é o problema. Vamos lá. Peça de interposição, então, eu tenho endereçamento, número do processo, preâmbulo, pressuposto de admissibilidade, requerimentos e finalização. Na minuta do agravo, que seria as razões do recurso, caso fosse um recurso ordinário, a mesma estrutura. Endereçamento, preliminar de mérito, prejudicial de mérito, mérito, requerimentos finais e a finalização. Colocada a estrutura, eu vou pensar em cada um individualmente. Eu vou endereçar para onde a minha peça de interposição? Para a centésima vara do trabalho de Petrópolis. Não é isso? Petrópolis, Rio de Janeiro. Número do processo, eu vou copiar o número que o enunciado me forneceu. No preâmbulo, eu tenho que colocar quem é o agravante, quem é o agravado e o artigo. Agravante, eu esqueci o nome, é Jéssica? Josefina. Josefina. Josefina contra Larissa. Então, eu tenho aqui a Josefina e a Larissa no polo passivo. o meu artigo é o 897, a linha A da CLT. Pressupostos de admissibilidade. Aqui temos uma questão. A banca cobrou menos do que ela poderia cobrar. Então, a gente sempre faz, coloca todos os pressupostos de admissibilidade possíveis. E aí, a gente vai analisando se no nosso caso é devido, não é devido, como que a gente coloca. Quais são os pressupostos de admissibilidade que eu tenho no caso de agravo de petição? São diferentes alguns, mas eu posso sempre fazer a analogia com aquele que eu conheço. Então, é o que eu falei, você nunca treinou a grava de petição, você fez uma vez a grava de petição. Lembra do RO que você fez mais. Você cismou que ia cair a RO, então lembra do RO que você fez mais vezes. E aí, você coloca tempestividade. Eu tenho tempestividade no agravo de petição? Tenho, eu tenho prazo, então eu tenho tempestividade. Quais que eram os três que você mencionava? Tempestividade, depósito, secursal e custas. Depósito, secursal eu tenho aqui? Não, na fase de execução eu não tenho mais depósito, secursal. Eu tenho a garantia da execução. Obviamente, se eu tiver pelo executado. Custas. Tem? Sim, as custas são sempre pagas pelo executado ao final, então também não é um pressuposto de admissibilidade. Mas é bom a gente mencionar, é bom. É só por precaução. Não apareceu nesse espelho, pode aparecer no futuro. Delimitação das matérias e valores impugnados, que é o pressuposto específico do agravo de petição, que está lá no parágrafo primeiro do artigo 897 da CLT. No caso de agravo de petição, deverá o agravante delimitar as matérias e os valores e justificar cada um deles, para que a execução prossiga quanto ao resto. Então, você agrava de petição, mas você não está agravando tudo, você tem que delimitar. O que é delimitação das matérias? Você dizer o que você está recorrendo, o que você está agravando. E os valores impugnados? Se você tiver valor para impugnar, você coloca, senão você deixa três pontinhos. A gente vai fazer isso tudo. Então, quais são os pressupostos de admissibilidade do agravo de petição? A tempestividade, garantia da execução, custas, e a delimitação das matérias e valores impugnados. Estou lembrando da minha última aula de oficina de peças, que a gente trabalhou o agravo de petição, e em seguida a gente trabalhou a estrutura coringa, e eu fui comparando o agravo de petição com o RO. Então, lembrado disso? E você coloca as matérias impugnadas e os valores. Falei isso na última aula. Nossa última aula, nas duas turmas de oficina de peças, agravo de petição, a gente estudou agravo de petição, a gente fez o agravo de petição, na aula, e a gente fez a estrutura coringa, e na aula da estrutura coringa, eu comparei o RO com o agravo de petição. Então, lembrado, eu coloquei pressupostos de um, pressupostos de outro, ai, ai, ai. A aluna que assistiu essa aula e errou, puxou a orelha. Requerimentos são os mesmos, qualquer recurso. Eu vou sempre pedir o recebimento do meu recurso, recebimento, a intimação da parte contrária e a remessa. Por que que eu vou pedir isso? Por que o juiz, quando ele recebe o seu agravo, ele vai verificar se estão presentes o pressupostos de admissibilidade que você colocou ali em cima. Se estiverem presentes, ele vai receber o seu recurso. Recebido o seu recurso, ele intima a parte contrária, no nosso caso, como é agravo, apresentar a contraminuta ao agravo de petição. Apresentada a contraminuta, ele remete para o tribunal. Por isso que a gente sempre vai pedir o recebimento, a intimação e a remessa. E depois você finaliza. Quando chega na peça de razões, aqui na peça de razões, a gente vai endereçar para onde? Para o TRT. Lembrando, gente, que no artigo 674 da CLT, você tem todas as regiões. A banca não pontuou aqui você indicar região, mas eu sugiro que você coloque, que o Rio de Janeiro é a primeira região. Por quê? Porque ela nunca pontuou, mas ela pode pontuar um dia? Pode! Ela nunca pontuou, aí um dia ela resolve pontuar, e você não coloca porque ela nunca pontuou. Não corre esse risco. Quem colocou aqui, beleza, colocou, não pontuou, porque vai aparecer no espelho de correção. Pelo menos, não nesse preliminar, mas ela poderia ter cobrado? Poderia ter cobrado. Então, não corra esse risco. Preliminar de mérito, temos alguma preliminar? Não. Prejudicial de mérito, temos? Não, porque eu já falei que a prescrição aqui não é prejudicial, mas se você colocou na prejudicial e fez o pedido correto, fez a tese correta, problema nenhum, vai pontuar da mesma forma. Quando a gente chega no método, a gente escreve aqui embaixo as nossas teses de mérito. Quais são elas? Empenhorabilidade do imóvel, a penhorabilidade do imóvel, que o juiz determinou que era empenhorável, a prescrição quinquenal, que ele determinou, a prescrição quinquenal das parcelas, a penhorabilidade do salário, que ele disse que era empenhorável, a agilação do prazo para apresentar a defesa e as férias, o recálculo das férias. Essas são as teses que a gente vai pedir a reforma. Cinco teses, um número bom, né? E aí a gente coloca aqui qual que é a peça? A grau de petição, fundamento, artigo 897A, agravante é a Josefina, agravado é a Larissa. Eu sei que eu tinha que ter terminado aqui primeiro, mas tá. Nossas teses de mérito, o que a gente vai pedir em cada uma? Se a gente tá agravando, a gente quer que o tribunal faça o que com a sentença? Reforme, né? Então a gente vai pedir sempre a reforma da sentença. Reforma da sentença. E nos requerimentos finais, quais são os requerimentos finais de recurso? Bom, sempre eu peço a primeira coisa, o conhecimento para o recurso. Se eu tiver preliminário prejudicial, eu peço acolhimento, nesse caso eu não tenho, então peço o provimento. e depois a finalização. Tá aí minha peça, meu recurso tá pronto, meu agravo tá pronto pra começar. Tá tudo ali no rascunho, é só a gente ir rascunho, peça, rascunho, peça. E deixa pra procurar as teses de mérito, na hora que você for fazer cada tese, não sai procurando fundamentação antes de começar a fazer a peça, não, senão você tá perdendo tempo e sanidade mental. Isso é importante, pode perder o restinho de sanidade mental que te resta, não jogue fora. Vamos lá. Feito isso, a gente começa pelo começo do endereçamento pra centésima vara do trabalho de Petrópolis, Rio de Janeiro. Então, ao douto juízo, dá centésima vara do trabalho de Petrópolis, Rio de Janeiro, processo número tal. Vou lá no meu rascunho pra arriscar aquilo que eu já fiz. Agora vem o preão. Josefina Pires, já qualificada, porque ela já tá litigando, já qualificada nos autos processos em epígrafe, em critica com Larissa Barreto, também qualificada, vem a presença de vossa excelência por seu advogado que a subscreve e interpor agravo de petição com base no artigo 897-A da CLT para a gré de o Tribunal Regional do Trabalho da primeira região. Se você não quiser colocar a primeira, coloca os três pontinhos, mas, de novo, recomendo que você coloque. A Josefina é agravante e a Larissa é agravada. Isso aqui a banca vai pontuar. Você tem que colocar de forma correta. Sempre o seu cliente em primeiro lugar. Ambas as partes qualificadas vai pontuar o agravo de petição, vai pontuar o artigo 897 desse preâmbulo aqui. Terminou o preâmbulo. Vamos colocar os pressupostos de admissibilidade. Aqui, gente, a tempestividade de oito dias, certo? Eu não tenho a garantia de execução. Por quê? Porque eu estou agravando pela exequente. A exequente não tem que garantir uma execução para ela mesma, certo? Então, se você não colocou esse requisito, sem problema, não apareceu no espelho a negativo. Mas eu sugiro que você coloque dizendo que não é devida a garantia do juízo, tendo em vista que o agravante é a exequente. Para a banca saber que você não colocou porque você sabe que não é devido. Sugestão é o que eu sempre ensino para os meus alunos, é o que eu estou passando para vocês. Custas. As custas são pagas ao final pelo executado. Sempre na fase de execução. Também, a banca não colocou como pressuposto de admissibilidade, já que você não precisa recolher custas para recorrer. Não é um pressuposto de admissibilidade, mas eu gosto de colocar, eu particularmente, eu Marina, gosto de colocar, vou deixar indicado que vai ser só no final, porque vai que tem... Se esse juiz já acolheu uma... Pensa! Se esse juiz já acolheu uma prescrição alegada nos embargos de execução, mandou recalcular as férias, mandou, deu prazo para a parte apresentar a defesa, pensa se ele não vai denegar interposição dos recursos porque você não recolheu custas. Oh! Tá longe disso, não? Mas vamos lá. Brincadeiras à parte, o que é importante aqui também é você delimitar as matérias dos valores impugnados, de acordo com o artigo 897, parágrafo 1º. Então, a gente vai colocar. Estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo. Eles quase destacam. Tempestividade, o presente agravo é tempestivo, pois é interposto para o projeto diz. Recomendo até colocar aqui de acordo com o artigo 897, a linha A da CLT. Custas serão pagas ao final no valor de R$ 44,26, nos termos do artigo 789A, inciso 4º da CLT. É esse artigo que fala desse valor, mas isso aqui não foi pontuado pela banca. Só para deixar claro, mas como eu disse, eu recomendo que vocês coloquem. Delimitação das matérias e valores impugnados. Aqui, você coloca o artigo 897, parágrafo 1º da CLT. Aí você vai colocar matérias impugnadas, tudo que você está recorrendo. Piora do imóvel, prescrição, piora do salário, prazo para apresentação de defesa, recalque das férias. E valor impugnado, a gente não tem, coloca só a indicação. E de novo, garantia do juízo. Não há necessidade da garantia do juízo, pois o agravante é exequente. A banca não pontuou esse critério também, mas eu sugiro que você coloque. Essa aula serve, esse vídeo serve também pra quem vai fazer prova ainda pela frente. Colocou, 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 requerimentos. Diante de esforço, aqui era o recebimento do presente agravo. A intimação do agravado pra apresentar contra a minuta. Ah, Marina, eu coloquei contra razões ao agravo de petição, tá errado? Tecnicamente, sim, mas eu não acredito que você deva perder ponto por isso, não. Mas o certo é a resposta de agravo é a contra-minuta ao agravo de petição no prazo de oito dias de acordo com o artigo 900 CLT e a posterior remessa ao egrédio Tribunal Regional da Primeira Região ou Três Pontes Região. E você finaliza nesses termos, pede de referimento, localidade, divulgado ou abenúmero. Vai pra peça de razões, começando pelo endereçamento que foi endereçado pro TRT. Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região agravante Josefina agravado Larissa origem centésima no Varo Trabalho de Petrópolis do Rio de Janeiro de autografe. Isso aqui, gente, também não é pontuado, não, tá? É estilo, eu também gosto de colocar, mas o importante aqui que vai pontuar é você fazer corretamente o endereçamento da folha de razões. mérito. Bora, para a sua estratégia de mérito. O que a gente faz? Penhorabilidade do imóvel. Volta lá no enunciado e vê o que o juiz fez. Ele disse que, apesar da ex-empregadora possuir outro imóvel em bairro próximo de menor valor, 70 mil reais, e onde também reside com sua família porque fica mais próximo ao seu emprego, o imóvel constritado é o de maior valor e assim empenhorável. Então, a gente vai pedir reforma disso daqui. Lembra que nas teses de mérito o que mais funciona é você colocar fato, fundamento e pedido. Por quê? Porque quando você coloca o fato, você apresenta o que o juiz julgou, você fundamenta dizendo por que você quer a reforma e lá no final você pede a reforma. É a linha de raciocínio mais fácil para você formular a sua resposta e para ficar mais inteligível também. Por que o juiz errou aqui? Você vai procurar lá a empenhorabilidade do bem de família e vai achar lá na lei do bem de família lei 8.009 de 1990 que no artigo 5º fala que se tiver mais de um bem a família tiver mais de um bem e residir nos dois ou em todos eles o único que é empenhorável não são todos é só o de menor valor e não o de maior. E é por isso que a gente vai pedir a reforma. Possibilidade de penhora do imóvel lembre-se já eu tenho dificuldade de colocar título título não é pontuado mas é bom que você primeiro não deixe de colocar título segundo coloque um título que tenha a ver com o seu pedido não vai colocar um título nada a ver então coloca sempre um título relacionado ao que você está pedindo ponto não se preocupa não vai ser pontuado isso é para facilitar na sua prova que o examinador identifique qual é a tese que está fazendo você tem que ler tudo então ele já vai ler ali sabendo que você está alegando por isso que serve o título possibilidade de penhora do imóvel o juiz no artigo 5º parágrafo único da lei 8009 de 1990 caso haja mais de um imóvel utilizado como residência a empenhorabilidade recairá sobre o de menor valor no caso em tela como agravante possui outro imóvel no valor de 70 mil reais sobre este recairá a empenhorabilidade logo correta penhora do imóvel de 123 mil reais diante disposto é que era reforma da sentença lembre-se não tem que colocar exatamente as suas palavras e nem exatamente as palavras que estão no espelho é impossível o aluno conseguir colocar exatamente os próximos termos do espelho mas tem que ser no mesmo sentido os artigos tem que ser os mesmos as sumas as mesmas mas a fundamentação tem que ser naquele mesmo sentido lembrando sempre de contextualizar não adianta pegar o parágrafo único do artigo 5º colocar aqui e pedir reforma tem que dizer o porquê você precisa contextualizar a sua resposta dizer porquê que naquele caso como que a gente contextualizou que ah nosso caso foi penhorado o imóvel de maior valor de 123 mil e não de 70 mil então você equivocou porque o empenhorável é o de 70 mil e não o que foi penhorado entende? você precisa contextualizar as suas respostas terminou uma tese volta lá isso caiu aqui prescrição volta lá no enunciado acolheu a prescrição parcial para fixar os cálculos que devem considerar os 5 anos anteriores ao exame da ação e não todo o período trabalhado então aqui ele não pode alegar mais a prescrição no momento dos embargos à execução precluiu a matéria não pode mais quem fala isso para a gente é a súmula 153 e o artigo 507 do CPC que a banca ampliou o gabarito graças a Deus nesse ponto vamos lá prescrição o juiz a qual acolheu a prescrição suscitada pela gravada e fixou os cálculos e fixou que os cálculos devem levar em consideração os últimos 5 anos anteriores ao exame da ação a sentença deve ser reformada de acordo com o que estabelece a súmula 153 do TST a prescrição deve ser alegada até a instância ordinária o que não foi o caso além disso o artigo 507 do CPC dispõe que é vedado discutir no processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão no caso em tela além da contextualização a gravada não suscitou a prescrição no momento apropriado ocorrendo a preclusão de adisposto sequer a reforma da sentença volta no rascunho risca a prescrição e vê o outro penhorabilidade do salário o que o juiz fez aqui determinou a liberação de 2 mil reais porque salário jamais pode ser penhorado ainda que parcialmente porque penhorou a gente vê aqui 10% não foi o salário todo e aí o que a gente vai alegar no mesmo artigo 833 que fala da impenhorabilidade lá no parágrafo segundo fala que o salário ele pode ser penhorado em casos específicos como quando você tem crédito trabalhista crédito de natureza alimentar que é o débito trabalhista então vamos lá olha só penhora do salário o juiz acorda o provimento aos embargos da execução e determina a liberação do valor penhorado por entender que o salário é absolutamente impenhorável ainda que parcialmente a sentença deve ser reformada nos termos artigo 833 parágrafo segundo do CPC a impenhorabilidade do salário determinada pelo inciso 4 do mesmo positivo não se aplica a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia como é o caso dos créditos trabalhistas que possuem natureza alimentar ademais a penhora parcial do salário é admitida pela jurisprudência não é nem também 10% a muito tempo dia disposto requerá forma da sentença volta com o rascunho dilação de prazo o que esse maluco fez aqui olha só deferiu nova chance para adjuntar defesa porque executada teve prazo de apenas duas semanas o que o magistrado entendeu ser insuficiente para a separação dos documentos e contratação de advogado mas tem um quinquedo legal estabelecido lá no artigo 857 da CLT 841 841 841 desculpa da CLT a gente vai pedir a reforma prazo para apresentação de defesa o juiz acorde e feriu nova chance agravada de apresentar a defesa entendendo o magistrado que a executada teve o prazo de duas semanas insuficiente para a separação de documentos e contratação de advogado a sentença merece reforma nos termos do artigo 841 da CLT entre o recebimento da notificação e a data da audiência deve haver um lapso mínimo de 5 dias úteis o que foi observado no caso em tela já que entre o recebimento da notificação e a realização da audiência decorreram 14 dias e a disposta que era a reforma da sentença férias aqui é que eu divido um pouco da banca mas não para piorar mas para melhorar a situação de vocês olha só o que que entendeu aqui olha só deferiu o recálculo das férias para acompanhar o valor do salário pago ao longo do tempo e não da última remuneração a banca aqui apresentou como resposta como fundamentação a súmula 7 do TST que estabelece exatamente isso que o valor das férias quando termina o contrato de trabalho ele é calculado com o valor de um salário recebido na extinção do contrato fundamenta perfeitamente mas tem uma coisa pior aqui que é exatamente essa violação e que é a coisa julgada porque a sentença ela foi líquida se a sentença foi líquida não se pode mais discutir porque foi julgado inteiramente procedente e aí o juiz julgou procedente o que? o pedido de férias calculado sobre a última remuneração então calculou as férias sobre a última remuneração transitou em julgado não posso alterar e aí ainda tem não posso nem sequer impugnar porque a sentença era líquida e não houve interpoção do RO então eu tenho que analisar que essa decisão viola a coisa julgada ou definir o recalculo de algo que já transitou em julgado e além disso o período para impugnar o valor da sentença também já precluiu então eu tenho mais duas teses que eu entendo que caberia aqui não as duas de forma acumulada uma ou outra então teriam três teses a meu ver que fundamentariam a súmula 7 que foi conhecida pela banca a questão que a gente até fundamentou na prescrição da preclusão para discutir cálculo com base também no artigo 507 do CPC e a violação da coisa julgada do artigo 5º inciso 36 da Constituição Federal porque quando o juiz determina uma forma de calcular diferente daquela que transitou em julgado ele está alterando a coisa julgada então isso tem que aparecer no espelho vamos brigar por isso se não vier como que a gente faz essa tese então aqui eu coloquei todas elas para vocês terem uma ideia de como deveria ser o espelho o juiz agora julgou o procedente o pedido de recálculo das férias para acompanhar o valor do salário pago ao longo do tempo e não da última remuneração a sentença não merece ser mantida nos termos da súmula 7 do TST o cálculo do valor das férias será feito com base na última remuneração recebida na época da extinção do contrato de trabalho para a banca isso aqui pontuou mas aqui eu tenho mais duas teses para vocês além disso importante destacar que a sentença líquida transitada em julgado condenou a gravada a pagamento de férias calculada sobre a última remuneração no caso em tela não houve interposição de recurso ordinário no momento processual oportuno para impugnar os cálculos ocorrendo a preclusão da matéria conforme o artigo 507 CPC ademais proceder o recalco das férias viola coisa julgada e ofeia do artigo 5º inciso 36 da constituição de disposto é que era reforma da sentença vamos torcer para a banca voluntariamente considerar essas duas teses aqui a meu ver se ela não considerar cabe recurso risca férias terminamos mérito requerimentos finais aqui eu não tenho preliminar nem prejudicial então peço o conhecimento lá pediu acolhimento o termo correto é conhecimento e provimento meu disposto é que era o conhecimento do presente agravo e numere seu provimento para fingir reforma da sentença lá no espelho de correção apareceu o provimento para manutenção dos cálculos alguma coisa assim mas não é só cálculo que está discutindo está discutindo penhorabilidade de bem então não é só de cálculo que trata esse agravo então também acho que está erradinho ali no finalzinho do espelho de correção o provimento do recurso é para reformar a sentença de uma forma geral porque tem pedido para não desconstituir a penhora para penhorar para validar a penhora que foi feita sobre salário sobre o imóvel e também sobre aqueles cálculos sobre a prescrição enfim sobre aqueles cálculos bom gente isso era o que eu queria passar para vocês mas lembrando que isso sirva de lição para quem errou a peça vamos entender por que que errou a peça não estou aqui para julgar pelo contrário estou aqui para acolher vocês mas a gente precisa entender o que aconteceu sabe eu não eu não falo que talvez até o tom possa parecer que eu estou dizendo ah mas você não estudou não é nada disso pelo contrário a gente precisa entender o que a gente errou para fazer diferente então se você errou a peça algo aconteceu que fez você errar a gente precisa entender isso pode ser que você tenha errado simplesmente porque você estava nervoso no dia da prova isso acontece muito você lê mas você não lê você lê o embargo mas você não viu decisão sentença você não identificou acontece às vezes você achou que era uma impugnação a sentença de liquidação porque você achou que a contestação era para você contestar aqueles valores não sei no dia da prova acontecem coisas assim você não é você no dia da prova então isso acontece você precisa se perdoar por isso mas não só se perdoar também procurar resolver por que você ficou tão nervoso será que você não precisa de um acompanhamento profissional talvez um remedinho alguma coisa que o profissional vai te sugerir ou pode ser que você tenha errado porque realmente você não tem identificado por falha na preparação então o que a gente faz agora que passou passou vamos identificar ah eu não identifiquei por que? porque eu não estudei fase de execução porque eu não estudei linha do tempo porque eu não achei que ia cair essas peças da fase de execução ok então agora você já sabe que é possível faça um recalco de rota e faça diferente eu errei eu identifiquei que era eu vi que era grau de petição mas eu não quis acreditar eu duvidei que a banca ia dar uma peça inédita e ainda mais um grau de petição e acabei fazendo outra peça impugnação de liquidação recurso ordinário fiz outra peça que não cabia por que você não acreditou que era grau de petição então também vamos passar a aceitar que pode cair qualquer peça gente e assim todas as disciplinas para com o mito das três peças vamos sim estudar todas eu não estou falando aqui para você estudar grau de petição eu gosto de estudar recurso ordinário tanto que como que a gente faz no curso a grau de petição a gente viu na última aula e logo em seguida a gente viu uma estrutura coringa comparando a grau de petição com o recurso ordinário porque não faz sentido você treinar tantas vezes o a grau de petição que você treina o recurso ordinário mas se você treinou tantas vezes o recurso ordinário e entendeu o a grau de petição você consegue fazer consegue até porque a diferença do recurso ordinário para a grau de petição que você tinha aqui era não estou falando das teses obviamente era na delimitação das matérias e valores impugnados então a pontuação é muito pequena naquilo que se difere você tem muito mais pontos incomuns do que perda de pontos se você fizer igualzinho um R.O. se você fez igualzinho um R.O. só escreveu a grau de petição em vez de escrever o R.O. obviamente você tem muito mais chance de passar as teses é o que eu sempre falo gente tese na fase execução não muda tese na fase execução é sempre isso aí é sempre isso aí então tem como você saber não todas porque tudo bem querer saber tudo também é demais mas tem como você saber quase todas as teses que podem ser cobradas porque não sai disso é sempre prescrição é sempre penhora que tinham duas é penhora é erro nos cálculos é um índice de correção monetária ou de juros que incidiu de forma incorreta equivocada é um pedido de recalco são algumas coisas assim mas violação da coisa julgada são coisas que não mudam então será que você não errou a grava de petição porque você não se dedicou a fase de execução como deveria eu sei que isso é normal porque faz execução primeiro é chato segundo vocês acham que é difícil então vocês já criam um bloqueio e fica no final do cronograma é óbvio não tem como você estudar a fase de execução primeiro você tem que estudar primeiro faz conhecimento recurso depois vai estudar a execução e aí quando você chega para o final para estudar a execução você já está querendo adivinhar qual peça que vai cair você está querendo colocar em dia o que você não colocou e acaba que prejudica a execução nos seus estudos então se programe de forma não ignorar a execução é o que eu sempre falei com os alunos nas aulas normalmente o pessoal do curso de questões toda toda a lista de questões quase todas tinham uma grava de petição tinham questões na fase de execução por quê? porque eu sei que vocês não estudam muito a fase de execução e as questões que a gente trabalha no curso de treinamento de questões são exatamente para você pensar o que a banca cobraria de repente na hora da prova não vai lembrar daquela questão e aconteceu demais que a gente vai ver no próximo vídeo aconteceu demais de questões cobradas a gente trabalhar questões bem semelhantes no curso de questões mas o que eu quero trazer para vocês agora encerrando o vídeo é se você acertou a peça vamos aguardar então aqui eu fiz uma projeção né das teses como que você deveria fazer para você ter uma ideia se você fez mais ou menos nesse sentido o que você deixou de fazer lembra tudo que você acerta você vai somando não pensa em que você está perdendo não pensa em tudo que você está acertando e que vai somando ponto somando 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 então acertou a peça esperança até dia 4 errou a peça aí que a gente precisa fazer aquela nossa autoanálise nossa autocrítica para saber o porquê desse erro isso é muito importante gente de novo eu não estou aqui para esclachar ninguém Deus me livre porque eu sou alguém já me viu fazendo isso? não pelo contrário mas eu também tenho que te trazer para a realidade não adianta eu só ficar passando a mão na sua cabeça dizendo ah a FGV é muito malvada ai a FGV não devia ter cobrado uma peça inédita a FGV foi uma prova difícil? foi mas foi uma prova execuível não foi? não tivemos problemas como na prova passada então gente poxa eu estou aqui para acolher todo mundo eu sou solidária com todo mundo é um momento extremamente difícil desgastante você estuda você gasta e chega na hora você não tem o resultado esperado isso é difícil demais mas é muito difícil essa frustração não é disso que eu estou falando mas eu preciso dizer para vocês o seguinte vocês precisam analisar o que que fez de errado porque alguma coisa saiu do caminho ali e se a gente não identificar o que a gente perdeu como que a gente recupera para a próxima? não desiste não não deixa a FGV dizer se você vai ser ou não advogado pelo amor de Deus você está aqui tentando não sei quantos exames você já passou eu sei que quanto mais tempo passa mais difícil fica não a prova mas a carga emocional que você traz a cada reprovação a cada reprovação quem estava na repescar e ia ter que voltar na primeira fase é um balde de água fria eu sei é terrível mas gente respira fundo não desiste não desiste se você passou pela primeira fase você consegue passar de novo consegue passar de novo consegue fazer uma boa prova você tem que acreditar em você você não pode desistir cada um tem uma história de vida cada um tem os seus obstáculos as suas dificuldades a sua realidade para lidar então é um momento muito difícil mesmo mas não desiste não a gente bola estratégia para fazer diferente se alguma coisa deu errado a gente precisa fazer diferente mas não desiste se a gente quer desistir trocar de matéria como eu já falei aqui em vídeos anteriores pode até ser que seja bom no seu caso trocar de disciplina se você não suporta direito do trabalho fico imaginando é um suporte direito administrativo se eu tivesse que estudar dois meses quatro meses direito administrativo ia surtar então se você não suporta direito do trabalho sai daqui não sai daqui de forma educada tá gente vai fazer a disciplina que você gosta ou que você não odeie porque você tem que se dedicar muito e aí esse período vai ser já é uma tortura para quem gosta para quem não gosta inspirador eu tive a sorte eu odiava o direito do trabalho não sei se eu já falei para vocês em outros momentos eu odiava o direito do trabalho na faculdade meu Deus do céu eu era daquelas que gostava de penal que achava que direito do trabalho era quando falava obreiro nem é direito meu Deus direito é direito penal aí a pessoa veio fazer direito do trabalho porque no meu caso não foi porque falaram que era mais fácil não porque na minha época ainda não tinha isso não fiz a segunda prova da FGV então a gente ainda não tinha assim ah qual que é a prova mais fácil eu fiz direito do trabalho porque eu fazia estágio na justiça do trabalho e achava que eu sabia alguma coisa direito do trabalho porque eu vi algumas peças mas eu via peças não sabia fazer peças a minha sorte foi que eu fiz um ótimo cursinho para a segunda fase e nesse curso mudou meus paradigmas aquele ódio que eu tinha direito do trabalho eu comecei a gostar estou aqui até hoje olha e aí já tem 2023 13 anos 13 anos que eu estou aqui e não saio eu dei a sorte de começar a gostar e eu me arrependi quando eu fiz direito do trabalho que eu estava vendo direito do trabalho e tributário olha só direito do trabalho e tributário ah mas você gostava de penal que você não fez porque eu achava que a prova de penal ia ser muito difícil porque as teses de direito penal são muito complexas e eu falei assim não vou fazer direito do trabalho porque eu faço estágio ou eu faço tributário porque eu tinha uma professora muito boa na faculdade muito boa na faculdade e eu falei assim vou fazer tributário aí na hora me deu uma louca que eu fiz direito do trabalho graças a Deus eu fiz direito do trabalho não sei se eu tinha feito tributário se eu tinha passado não mas eu fiz direito do trabalho e na hora que eu olhei o espelho o conteúdo programático na época foi muito engraçado porque aí eu olhei assim direito do tributário era um parágrafo desse tamanho direito do trabalho uma página e meia eu falei o que? socorro ah detalhe eu conto isso para os meus alunos eu cheguei para fazer segunda fase de trabalho eu não sabia o que era o Mojota eu já ouviu sabe aquele negócio se eu ouvi falar ah existe já ouvi falar eu não sabia a importância que tinha o Mojota então mudar de área é se você não gosta da disciplina ah mas direito do trabalho a banca direito do trabalho gente a banca do trabalho mudou mudou e olha já era para ter sido assim não era para ter sido como antes sabe mais o mesmo não a gente tem que aprender a se adaptar já estou falando isso com vocês há vários exames a banca não é mais a mesma não vamos nos preparar como nos preparávamos antes eu lembro que tinha eu tinha um aluno que ele fazia o meu curso de peças e um outro curso ele falava assim professora nos simulados lá do meu curso eu tiro de oito para cima quando chega no seu eu erro peça eu tiro seis, sete no máximo aí eu falei é mas sabe por quê? porque o simulado que você está acostumado a fazer está repetindo o que a banca prova não que era a mesma prova mas repetir as mesmas teses mudava uma coisinha ou outra que você já está acostumado você sabe fazer mas do mesmo você sabe o que você precisa fazer agora é se preparar de forma diferente como a banca está cobrando inova em peça inova em tese inova em forma de cobrar e enunciado você tem que estar preparado para isso tem que estar infelizmente tem que estar mas isso não é só em direito ao trabalho você está falando assim em direito ao trabalho porque é o que você está vivendo mas vai ver as outras matérias é a mesma coisa eu falo que eu comparo com fila de caixa de supermercado você está lá na sua fila está todo mundo andando você está agarrado você está agarrado aí você toma vou mudar de fila vou ou não vou vou ou não vou fala toda vez que você muda de fila a sua anda e é que você foi ficar agarrada então não brinca com a sua aprovação se você já começou a se preparar de direito ao trabalho não jogue isso tudo fora a não ser que você não goste mas você tem um mínimo de amorzinho pela matéria fica aqui insista e muda a sua forma de estudar que vai dar certo precisando de mim estou aqui para te ajudar vou gravar agora o vídeo de questões já posto para vocês se você é novo no canal se inscreve aqui se você conhece alguém que fez a prova manda esse vídeo para a pessoa conferir ou se alguém vai fazer compartilha também esse vídeo e qualquer dúvida deixe aqui nos comentários se tiver interesse nos nossos cursos também os contatos estão aqui na descrição do vídeo mas estou sempre aí força não desiste nunca está na sua mão na sua aprovação não na da FGV não coloca a responsabilidade da sua aprovação na mão da FGV combinado? até o próximo vídeo tchau